Música Tudo na sócio, tudo na sócio Quem tá por diagnóstico Tudo na sócio, tudo na sócio Tudo na sócio, quem tá por diagnóstico Tudo na sócio, tudo na sócio Mesmo atitude, quando eu te apego, não te escojo Mesmo atitude, quando eu tô na zona, ou estido forte Mesmo atitude, quando eu te trao um fote Nham as niggas que até muda Nem para subir na top, nem com um drin na cop Nem com um baby com um booty grosso Nem para pundir chouse Tudo na sócio, tudo na sócio Fala mais de mim, tudo na sócio Mesmo atitude, quando eu te apego, não te esco Fala mais de mim, tudo na sócio Tudo na sócio, tudo na sócio Quem tá por diagnóstico Tudo na sócio, tudo na sócio Tudo na sócio, quem tá por diagnóstico Tudo na sócio, quem tá por diagnóstico Tudo na sócio, tudo na sócio Mimá tudo na sócio, venda tudo a gross Tudo na trade, tudo no stock What the fuck, but baby, tudo na stock What the fuck, but baby, tudo na vogue What the fuck? Tudo na sócio, tudo na sócio Tudo na sócio, tudo na sócio Quem tá por diagnóstico Tudo na sócio, tudo na sócio 2.5 Oxygen dein все Tudo na sócio, tudo na sócio Tudo na sócio, quem tá por diagnóstico 2.5 Is distingu ** Dona Saus, Dona Saus, que é um bolso de gnosco Tu me deixe nega, sei paus, eu não toque negos